E aí galera, show papai, Marcos Motos aí na área Galera, essa nave que entrou aqui na loja Já no Motopeças Marcos Motos Fazer um projetinho nela nessa Boulevard 1800, instalar aí uns acessórios nela aí Que o cliente quer deixar ela do jeito dele Olha que linda, olha que máquina Boulevard, Suzuki Boulevard 1800 Essa é uma edição especial, tá Lindona, hein Edição Boss Ah, as motos costumam mais bonita que eu conheço, viu Rapaz, ô moto linda, hein Olha isso, gente Lindona, hein Boulevard 1800, edição Boss Vamos instalar aí os acessórios Projetinho aí, vamos ver aí como é que vai ficar Então assiste esse vídeo até o final Tá precisando de peças, serviços, acessórios, capacete aí pra você e sua moto Avenida Antônio Marcos Figueira, 205 do Centro Suzano Marcos Motos Desde o parafuso até o pneu, até o capacete Tudo, papai E faziam também aquele projetinho na sua moto Também, tá Vamos ver como é que essa máquina vai ficar Meu, a moto é linda, hein, gente Rapaz, e o cliente é caprichoso A moto não tem nenhuma poeira Lindosa, hein É braba Acapamento, olha que isso 1800 cilindrada, hein Que máquina Meu Deus, fora não, bebê Olha o painel Lindona, hein Chique Olha os retrovisores Olha o vidão dessa moto, galera Reloginho Vamos ver como que a máquina vai ficar Vamos Já trago aí ela Já pronta Boulevard Suzuki Boulevard 1800 Edição Boss Essa é Show, papai Linda demais, gente Por amor de Deus Que moto linda é essa Na França Top Vamos lá Vamos ver como que ela vai ficar Galera Estamos também aproveitando aí O que a gente pediu Para fazer uma Uma revisão geral Troca de óleo Olha o motor Filtro de ar Cayenne E filtro de óleo Também Cayenne Também vamos aproveitar Fazer uma limpeza Aqui nessa região Que fica coberto Com a carenagem E Completar o líquido De arrefecimento Também a gente viu aqui Até abaixo Aproveitar aí Além de estar nosso Os acessórios Fazer uma revisão geral Só com produtos Com toque de lino Gente, fazendo aqui a substituição Do filtro de óleo Tá vendo? Olha que olha o motor Ele é vermelhinho Vermelhinho 1040 Que óleo Esse aqui eu super recomendo A gente tem aqui na loja Tá gente? Né Paulo? Quem quiser fazer a manutenção Da sua nave Da sua supermodo Pode trazer pra gente Que é produto Esse prêmio Esse prêmio Parciado com esse cachorro Pensando a... É galera Não é fácil não Que ponto e fácil Todo mundo faria Aqui é Um acessório também Tá dando acabamento aqui Pra encaixar perfeito Pra ficar tudo bonitinho Isso é um projeto Isso é um projeto Né? É Vamos selar tudo a peça Não vou mostrar muito não Pra vocês verem Como que vai ficar É galera Continua a nossa saga Aqui ó Na Vou levar 1800 Tá quase pronto Galera Aproveitando esse setor Aqui onde a moto está Já vira a câmera Aqui é um setor Que vai ser só pra moto De alta cilindrada Tá É que a gente está esperando Chegar aí o restante Dos equipamentos Carrinho Banquinho Tudo da Wander 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 Alô Wander Manda minhas coisas Tô esperando Tá atrasado O negócio aqui galera É bem artesanal Isso aqui Né? Essa parte aqui do Do spoiler Que a gente comprou Do Alibaba AliExpress O Alibaba O Alibaba é o ladrão É o ladrão O Alibaba Acho que não é o Alibaba Aí a única coisa que veio de fora Foi feio o resto Foi aqui mesmo Mas o problema é isso aqui o ponto Né? A gente tem que deixar bem acabado Pra encaixar bem nas carinagens Né? Ó Tá bem encaixado Tem que encaixar lá na máquina Que isso vai ser do perfeito Ali Alô Wander Cadê meu carrinho de ferramenta Meu banquinho Aqui esse espaço Vai ser uma foto De alta cilindrada Gente Aqui ó Só pra vocês terem ideia O cliente fica esperando Se for um serviço rápido Pra ficar sentadinho aqui Vendo o mecânico Executar o serviço A gente tá chegando também O piso Aquele piso Bonitinho Que é tipo um plástico Fica assistindo uma TV Ou vendo o serviço da moto Tomando um café Sentadinho aqui na poltrona Acompanhando aqui Que é a parte de moto zero quilômetros Aqui é a parte de moto peças Show papai? É E lá no fundo Continua né? Os dois boxes Já temos lá Que é o que a gente trabalha Pra as motos De baixa cilindrada Né? Mais dois boxes lá no fundo Aí é lá galera A moto toca Ficou pronta Gente Olha como que ficou linda Olha esses retrovisores Chique hein? É isso mesmo galera Ó Pisca até na lente Quero ver o cara Falar que não viu Pisca dessa moto Olha isso gente Top Foi instalado Os protetores Do motor O spoiler Manoplas As manoplas Na sequência Vocês vão ver aí Pronto Tá gente? Tô fazendo esse vídeo A noite Vocês verem legal aí A máquina Mas ficou linda viu Galera Olha aí O antes e o depois Aí O farol antes E agora O novo farol Olha isso Top Que iluminação hein Parece um robôzinho Protetor Olha esse spoiler Que chique Lindo 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 Esses retrovisores Ficaram lindos hein gente Que máquina Vou levar 1800 Serviço feito aqui O Marcos Motos Com o nosso Olha ele aí É o Paulo Nosso mecânico E aí galera Comenta aí O que vocês acharam Dessa máquina E você Tem uma máquina Dessa Quer fazer alguma Manutenção Instalar algum Acessório Avenida Antônio Marcos Figueira Número 205 No Centro Suzana Aqui a gente Trata com carinho Olha o resultado Aí do CV Essa moto Limpa Sem nenhuma Marca De dedo De nada Aquele carinho hein Lógico A gente está falando De uma moto De 60 mil reais Tem que tomar Cuidado mesmo Xô papai E aí Gostaram Comenta aí Liga ela E aí galera Olha Rapaz Que moto hein Olha Olha Sou vizinho Wow A barba tá montando de merda Chuva mano, como sempre ó Pé no pai, com o mal cai Que no fundo é Deus, Deus é maior que nos separa Valeu galera Tchau